Salve rapaziada no vídeo de hoje, mano, tô aqui pra me mostrar pra vocês Aplicativo lançamento pagando 5 reais aí na hora, só pra se cadastrar sem a gente precisar gastar aí nem nada Vou te ensinar tudo certinho como que faz pra gente poder sacar o bônus do cadastro Então se você já gostou do assunto do vídeo, mano, deixa o likezão aqui no vídeo Se inscreva no canal também, ativa o sininho, demorou? Lembrando, se vocês gostam desse tipo de vídeo como ganhar dinheiro com o aplicativo Todo dia de segunda a domingo eu trago um vídeo novo aqui no canal pra vocês Então chega de enrolação, vambora pra tela do nosso celular Aí ó, começando aqui então, pra se cadastrar nesse aplicativo, mano, eu não vou nem ficar de enrolação aqui nesse vídeo Porque praticamente nem é se cadastrar, é só logar com o número de telefone e você já recebe seus 5 reais E pra melhorar, mano, eu já vou começar logo te mostrando como sacar nesse aplicativo Então sem enrolação, vamos entrar aqui agora, ele vai inverter a tela aqui pra gente E entrando aqui, mano, assim que você eslogar usando o seu número de telefone Você já começa com um saldo de 5 reais Aqui tem a opção da gente fazer check-in, vou fechar aqui agora Porque eu já vou chegar, mano, te mostrando como sacar, mano, nesse aplicativo Demorou então, mano? Se você já esqueceu de deixar o likezão, mano, deixa o likezão aí porque hoje o vídeo tá top, mano Assim que você eslogou com o seu número de telefone aqui, mano Como vocês podem ver lá em cima, ó, eu já tô com um saldo de 5,49 Porque eu acabei de receber uma recompensa aqui de 49 centavos Entrando aqui em referência, ó, aqui na taxa aqui de comissão Aqui em receber, como vocês podem ver, tá zerado Porque eu acabei de pegar essa recompensa aqui de comissão total de 49 centavos Por isso que eu já tô com um saldo aqui de 5,49, mano Agora, como que faz pra gente poder sacar, mano? Sem enrolação aqui, mano, lá embaixo do lado da opção de índice e ganhe Tem a opção aqui da gente sacar E entrando aqui, mano, como vocês podem ver, o nosso saldo total é de 5 reais Pra gente poder sacar, se eu clicar aqui embaixo aqui no valor e adicionar o saldo aqui de 5 reais Só vou adicionar aqui pra me mostrar pra vocês Como vocês podem ver aqui do lado em retirar a comissão Ele vai cobrar uma pequena taxinha de 25 centavos E vai ser creditado pra gente, como vocês podem ver, 4,75 Pra gente adicionar a conta bancária aqui por PIX, mano Entrando aqui em conta bancária Primeiramente, só a gente inserir o nosso número de telefone Que tá logado aqui no aplicativo CPF O tipo de chave de PIX Tá só por CPF aqui, aceitando por enquanto Depois que vocês inseriram aqui a chave de PIX por CPF Por último, é só a gente inserir um e-mail válido E clicar aqui embaixo aqui em salvar Assim ele vai salvar nossas informações aqui de PIX E depois é só a gente clicar aqui em sacar e realizar o nosso saque, mano Além do bônus do cadastro de 5 reais Dá pra gente conseguir sacar um valor muito mais alto também convidando pessoas Mas a gente tem que prestar atenção Como vocês podem ver que agora, mano, não fica pulando o vídeo Porque depois vocês não conseguem retirar o dinheiro de vocês E depois acaba comentando aqui que o aplicativo não tá pagando, mano E como vocês podem ver, mano É um aplicativo aqui de joguinho Onde tem vários jogos pra gente poder jogar E aqui também, mano Caso vocês precisarem falar com o suporte É muito simples Clicando lá em cima naquele bonequinho Como vocês podem ver aqui, ó Tem o serviço online do suporte Que funciona das 9h até as 11h da noite Eu não sei se final de semana eles costumam responder Não sei se é só em dias úteis Mas aqui a gente tem o suporte online Tem o suporte pelo Instagram E o suporte também pelo grupo aqui do Telegram, mano Depois que vocês logou com o número de telefone de vocês também Clicando lá em cima aqui no perfil Vocês podem estar editando o seu nome E colocando aqui uma foto de perfil Mas pra gente poder sacar aqui, mano Voltando lá em sacar Assim que a gente loga A gente já ganhou 5 reais Porém aqui em valor retirável Tá marcando 0 reais Porque o valor mínimo é de 20 reais E a partir de agora, mano Quanto mais a gente jogar Mais dinheiro também a gente vai sacar Então, galerinho O videozão é esse Não esquece de deixar o likezão Se inscrever também no canal E ativar o sininho pra vocês Que é por dentro de todos os vídeos Demorou? Tamo junto então Até o próximo vídeo E fui! E aí E aí E aí E aí E aí